Aportil receita a informação quando o governo abandona Porto de Leis. A declaração que o presidente interino Aportil, título da Costa Moreira, relaciona a informação que o governo abandona Porto de Leis. O governo abandona Porto de Leis. A rede desenvolve Porto de Leis para o porto turístico. Em geral, Porto de Leis e o governo abandona Porto de Leis. O governo abandona Porto de Leis e o governo abandona Porto de Leis e o governo abandona Porto de Leis. O governo abandona Porto de Leis. Agora, se concluir, o governo abandona Porto de Leis. O governo abandona Porto de Leis. O governo abandona Porto de Leis. Em geral, o governo abandona Porto de Leis. Não há reclamação. Há uma reclamação para o atê-ruta. A hora de estar lá de 10 ou 20 metros, a gente não pode ter muito tempo. A gente não atreve o turismo. Não há mais ruas cruzadas. Quando a gente tem que fazer, lá, os estrangeiros, eles têm muito tempo. Os supermercados, Tira informação, fundos redesenvolvimento Porto Dilipa Porto Turístico, retém apoio Rússia e USAID, Serviço Ramoto com o Governo Timor-Leste, com o montante do dólar americano, Tóquio Rito Nulo. Leopoldina de Carvalho, David Gonçalves, GMN.